Vamos lá, minha vida, que eu tô doidinha pra dar uns tapas nessa joba. Vem. Ai, que isso, minha joba fica doidinha. Vamos lá, vamos. Ai, que ônibus dessa rapariga. Cadê o friend que aparece logo pra me provocar ele? Se aquele quer provocar, ele vai ver. Oh, Juninho, menino maldoso. Já vai arrastar pro beco, né, mano? O moleque é foda, velho. Oh, Juninho, já vai dar uma brincadinha. Ai, ele não vai mesmo. Você vai ver o que eu vou fazer, tá? Rebeca, toma cuidado com o que você vai fazer. Ai, Tiago, me deixa. Tchau, eu vou lá enfrentar a vida dele. Nossa, nossa, agora que acabo com essa joba. Então vem, bebezão. Acaba comigo, vem. Dois, então, baby look. Que merda tá acontecendo aqui? Será que posso saber? Ai, não acredito. Ai, aê, diretor. O robô brisa mesmo, mano. Qualquer a fita. Ah, não, filha. Não acredito que você tá ficando com esse moleque. Vixe, diretor tem uma filhota. Não acredito. Já chega, Juninho. Os dois na minha sala agora. Ah, mano, não acredito. O diretor são de novo, mano. Tá de brincadeira, mano. Eu não quero ver mais isso, entendeu? E outro. Eu não quero ver mais você com o Juninho, viu, Alice? Ah, pai. Mas eu gosto dele. Alice, eu não quero saber se você gosta dele. Eu não quero ver você de novo junto com ele, entendeu? Agora pronto. Tá de brincadeira. Eu não posso pegar mais nenhuma menina nessa escola mais. Não, Juninho. Não pode. Aqui dentro dessa escola não pode. De jeito nenhum. Vixe, diretor. Ah, não. Quer dizer que você pode dar uns tapinha na job e eu não. Juninho, pelo amor de Deus, Juninho. Pelo amor de Deus. Que tal de tapinha na job é esse, pai? Não, filha. Calma, não é nada não. O Juninho tá meio doido das ideias. Eu vou conversar com ele um pouco, por favor. Você dá pra falar, por favor? Ai, ai, viu? Tá bom, então. Tchau, filha. Juninho, você quer me ferrar? Meu, ela é minha filha, velho. Eu não sei de nada, filha. Tioca, eu vou pegar ela quando eu quiser. E mais uma. Me dá deus lá na prova de português lá. Porque eu acho que o professor não vai me dar um zero. Vai, 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 vai. Ah, Jumi, Jumi. E não fica pra vir lá, entendeu? Me dá essa caneta aqui também, perdi outra caneta. Agora eu vou lá ficar com a minha neném, certo? Forta garfa. Partiu aí no banheiro daquela cagada. Ixi, onde é o banheiro, mano? Ai, meu Deus. Não tô vendo isso não. E aí, ô, comédia? Ixi, tá querendo apaiar aqui no Fernandinho? Ô, cabeça de putijão amassado. Ó, vim, estudão, que você vai arrumar pra cabeça, tá bom? Nossa, não é só seu globeste, ô foto de camelo Toma Falei que ia te pegar, fiote, vem pra cima agora Ah, não, perdi, tem que apanhar de novo, agora que estou Ixi, ela não pareceu não Qual que é a fita, vai vir os dois lá, não Qual que é a fita que tu dão, a fita é essa aqui, ó, toma Toma, não é, não é, já tem que apanhar, toma Fica tonto não, ô benção de sacola Toma na benção Nossa, parça, eu vou matar esse louco, vai pensar que eu esqueci aquele dia Ih, filha de boa, vai falar o dia do Otavino, morreu Deu sorte, hein, comércio, estrapou, na próxima você não escapa Amarguei Juninho, 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 acorda, juninho, acorda Acorda, filha, oxe, está dormindo aí, o que aconteceu? Oxe, caramba, o que aconteceu? Ué, eu cheguei aqui, você está desmaiado, eu que te pergunto, o que aconteceu? O que você está jogado aí? Fica tonto não, ô benção de sacola, estou lá na benção Juninho, acorda, juninho, acorda, está dormindo, filho? O que aconteceu? Ah, relaxa, diretor, acho que foi porque minha pressão caiu, sei lá, mas eu estou bem, pode ficar tranquilo, está ligado Tem certeza que você está bem, juninho? Se o rosto não está nada legal, parece que está inchado Você é louco, diretor, estou bem, mano, deve ser porque eu caí, machuquei o rosto, mas pode ficar tranquilo, vou voltar lá para a sala porque tem que estudar, diretor, rapidão, é nóis Ah, então está bom, né? Mas espera aí, o Juninho quer ir no estudar? Não, tem alguma coisa, velho Oxe, não Não, não estou doido não, estou sonhando não Ah, quer saber? Então está bom, né? Sério, louco, vem na saída, eu vou matar o Fernandinho, mano, nossa, eu vou expor o aglopete dele, loucão Nossa, ele não escapa Ufa, finalmente, bateu o sinal, mano, estou cheio de ódio, agora que amassa o Fernandinho, loucão, partiu Ixi, por que o Juninho está indo embora rápido? Qual que é a fita? Ixi, sei lá, ei, Juninho, espera aí, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, quero receber, ó, certeza, vamos lá, vamos lá Nossa, assim, ó, cadê o Fernandinho, mano, eu vou matar ele, doidão Ei, Juninho, qual que é a fita? Porque saiu correndo, Juninho, espelou eu e o Gustavo, qual que é a fita? Qual que é? É, Jão, pé de feijão, ó, não fala comigo não, você é maldade, você é de ódio Ah, senhor Fernandinho, a boca é que eu te pego, toma Ah, não, Juninho, agora você mora com a cabeça de milhão Ufa, não deixava, não deixava Isso, vem pra cima então, eu estou tomando a jaca com a cabeça de milhão Ah, ah, pega sua pancadaria, do jeito que não é igual Bicho, eu não combate meu parceiro não, filho Vem você também, fiote, toma Nossa, essa briga tá com, vou até mostrar a jaca Você é louco, Juninho, tá amassando, velho Ah, briga com o zão, Juninho, tá amassando Briga com o zão, Juninho, tá amassando, você é louco, você é louco Ah, não, tu tá agora amassando a cabeça Ah, então toma no globet Ah, ai, caí Vixe, que parada é essa? Ah, não, Juninho Vixe, come você também, fiote, toma Na próxima vez que vocês mexerem comigo, tio, vai ser pior, entendeu? Ai, você é louco, ai, eu não senti na minha boca, não Ai Ih, minhas beijas estão doídos Ah, Juninho, menino maldoso Amassou os três, pai, não é que é bom, você é louco, vou colar Você é louco, não dá, Juninho, é tenebroso, xará, não dá, mano Mas que merda acontecendo aqui, ah, não, não é possível acontecer de novo Ah, não, 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 quer saber, eu me demito também Só salve, eu brotei, mamãe Vixe Não, então tá bom, diretor, bom saber que o meu filho andou brigando nessa escola Ele tá bem aqui na minha frente me olhando, pode deixar que eu vou conversar com ele Não, mãe, sabe que eu te amo, né? Não, então tá bom, diretor, amanhã eu compareço na escola Pode deixar, o Juninho tá aqui, vou ter uma conversa séria com ele aqui rapidinho, tudo bem? Então tá bom, tchau Moleque, eu vou te matar Ah, não, mãe, bate não Não adianta correr, moleque, eu vou te matar Ih, mãe, me bate não, meu favor, moleque, me bate não Não bate não, moleque, vou expular seu pescoço na sentada Ah, não, mãe, eu não Bate não, então toma Toma, 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 toma Na próxima vez você vai apanhar tanto que vai até ficar branco Minha mãe, você vai na escola lá comigo, senão eu te mato! Ô diretor, não! O diretor tá fudido! Broteiro! Ué? Licença aqui, diretor! Eu que sou a mãe do Juninho? Ah, sim, eu imaginei. Pode você sentar aqui, por favor, pra gente iniciar uma conversa? Tá bom, diretor. Obrigado. Vou sentar aí. E você, Juninho, meu ótimo aluno, tá tudo bem? Oh, oh, oh! Não fala comigo, não! Você é maldade! Não tô bom ouvir com você, não! Não, vai se ter sardar! Ô moleque, você quer que eu voei e te deu um muro na boca? Cadê o respeito? Calma, desculpa! Não tô emprestado, não! Desculpa! Ah! Calma, mãe, calma! Tá tudo bem, tá tudo bem! Relaxa! Relaxa, é? Eu vou matar esse moleque contigo aí em casa! Mas, enfim, ele brigou com quem? Então, pelo que eu vi, o Juninho acabou brigando com o Fernandinho de novo, acredita? Ah, briguei mesmo! Maluco um afogado, tio! Viu o babão e deu um muro na boca dele que ele quase ficou sem boca, filhote! Moleque, eu vou jogar essa mesa aqui na sua boca! Cala a boca! Não, mas desculpa, não vou falar mais nada, não! Desculpa, é isso aqui, diretor! Eu sou a mãe do Fernandinho! Ah, não! Mente aqui, essa rapariga tá aqui de novo! Vixi! Fala adiante com a minha mãe! Ela tá chapando o cara de peixe amassado! Ô pirralha, fala adiante comigo! Eu acho que sou a sua mãe! Eu te mato, moleque! Vai! Já chega a sua cadela! Fala adiante com o meu filho! Cadê, 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 cadê? Já chega! Toma! Ah, sua cadela! Você vai morrer agora! Toma! Já chega, seu cachorro! Eu te mato! Então vem pro box! Vem! 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 Gente, pelo amor de Deus! Parem com isso! Isso aí, mãe! Isso aí, mãe! Amassar essa loucura! Eu tô só no clopete! Então toma no clopete! Isso aí, mãe! Amassa o clopete dela! Ei, corta, Juni! Pelo amor de Deus! Toma! Ah, não! Toma! Te mato, rapariga! Ah, não, sua rapariga! Vem, não! Isso aí, mãe! Bota ela! Bota ela! Joga isso aqui em ela também! Toma! 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 Nossa, Alice! Nem te conto! Ficou sabendo? Acho que a mãe do Juni tá aí, ó! Tá logo brigando com a mãe do Fernandinho, tá bom? Ai, amiga! Eu fiquei sabendo! Minha filha tá aqui, cara! Minha filha vai ficar doidinha assim! Ai, ai! Essa mojita se acha! Deixa eu pegar esses cabelos duros dela que ela vai vir! Calma, Rebeca! Pelo amor de Deus! Amiga, eu acho que a cebola da Rebeca tá te encarando! Como é que é? Cadê ela? Tá olhando o que, sua rapariga? Quer apanhar de novo? Boa! Boa! Ah! Como é que é? Agora eu te mato, sua cara de hamster! Ih, então ia lá, amigo! Ô, socorre! Você tá louco que tá me perseguindo! Eu vou te matar, sua cadena! Eu vou te matar! Oxe, mas que merda tá acontecendo aqui! Aqui, mãe! Joga nela! Joga nela! Joga nela! Nossa, filho! O que é isso? Juninho, me espera! Ah! Pega pra ver! Sou o Juninho ali! Sério, eu vou lá ver, filho! Calma, gente! Calma, calma! Nossa, mamãe! Que coisa nasceu a mãe do Fernandinho hoje, hein! Ela deu sorte, filho! É, filho! Pois é! Se perca aquela rapariga, meu Deus! Ia ser o último dia dela aqui nessa terra, tá bom? Mas é assim mesmo, né? Ela deu sorte! Na próxima vez, ela não escapa! Oxe, mãe! Bora atrás dela! Ficou no seu globet! Assim, ó! PÁ! Atrás! Atrás! Eu vou atrás da minha mão na sua casa, moleque! Isso tudo foi por culpa sua, tá bom? Você é idiota! Nossa, mãe! Ué! Nossa, mãe! Nada! E amanhã você trata de ir pra escola, tá bom? Você trata! Ah, não, mãe! Pelo amor de Deus! Eu não perguntei nada pra você, moleque! Perguntei nada! Amanhã você vai pra escola dar pedido desculpa pra aquele menino lá que você brigou! Ah, não, mãe! Nem brinca, mãe! Vou pedir desculpa pro Fernandinha! Não, 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 não! Me matar, tudo bem! Me dar uma facada, tudo bem! Me estourar, tudo bem! Ela vai pedir desculpa a ele, mãe! Você vai esquecendo que eu estou com seu globet no muro, vai! E vaza daqui, vai! Ai, se você não ir amanhã, hein! Vai arrumar seu quarto! Vai, 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 vai! Não vou pedir mais a sua cara, não tem! Que outro dia que eu não pedi desculpa pra aquele moleque, mano! Você é louco, irmão! Tô escraçado! Hoje eu tô escraçado! Ah, que outro! Tchau, salvinho! Brotei, brotei! Como é que você está, minha família? Oh, Juni, menino do mar! Salve, Juni, cachorro espancado! Oh, rapaziada! Como é que você está? Eu tô suavão, suavão, suavão! Eu tô daquele jeito, tá bom? Firmão! E você, como é que tá, meu parceiro? Tô firme e forte no nome do esporte! Tá bom? Ai, meu Deus! Minha jovem fica até piscando assim! Oi! Ai, meu Deus! Esse Juni acaba comigo! Já essa rapariga aqui, ó! Ante o dela! Ai, meu Deus! Não aguento mais ser professora, de verdade! Hoje eu vou estudar, tá bom? E aí, Juni! Você ficou sabendo, mano? Vixe! Sabendo do quê, mano? Já fala pra mim, meu parceiro! Sério, louco! Como você não tá sabendo, Juni? Tem uma menina na cidade que é mó lindona, Jão! Nossa, lindona! Vixe, tô sabendo de nada, não! Mas já conta pra mim! Já conta pra mim! Tá muita conversa aí, Paz, hein! Tá muita conversa! Fala baixo, Jão! Pra dar merda, mano! É essa menina aqui, parceiro, ó! Que é louca! Ela é mó famosa, pai! Deixa eu ver! Nossa! Que nenê gaúdo! Gramei! Hum! Graçusta! Juni, você vai ficando doido, Juni? Foi mó pincelada! Foi mó pincelada! Me proguei! Foi mó lhe pra vocês, Jão! Ela é mó famosa, tá? Sério, louca! Ela vai parecer mó difícil, véi! Mas, sério, eu gostei! Pode ir pra... Amei! Hum! E aí, Pedrinho? Joga no Juni! Ele tá moscando! Joga nele! Não dá aí! Não dá aí! Se liga! Ele vai tomar logo no Blobs! Então, toma no Blobs! Vixe! Qualquer fita, Pedrinho! Cabeça de melão amassada! Boa! Boa! Eu não deixava, Juni! Não deixava! Sem maldade! Mereceu, rapaziada! Isso! Vai tomar no Globete! Nossa! Nem queria! Bota pra levantar, fi! Ah, não! Não! Vai falar, rapaziada! Mereceu não, mano! Pelo amor de Deus! Mereceu não, hein? Então toma no Globete! Cabeça de ovo! Então toma no Globete! Então toma na jaca! Salve, rapaziada! Ah, cheguei! E aí, rapaziada! O Thiaguinho não deu o merecimento! Vai logo levar! Verdade, hein? O Thiaguinho vai levar, hein? Nem corre, fi! Isto! O Thiaguinho vai levar! Ixi! Tô vazando! Corre não, fi! Se correr é doido! Vamos lá, rapaziada! Vamos lá! Alice do céu! Eu vi o Junior aí conversando com os amigos dele sobre o Natal de Jaqueline ali, ó! Fica esperando a mulher! O quê? Ah, não, mulher! Você tá zoando! Eu vou matar o Junior! Ele me paga! Mas é louco, hein? Essa Jaqueline aí, ó! É bonitona demais, hein? Falei pra você, fi! Eu sou a fonte das minas gatas, fi! Ó, ó! Só fica eu te vindo aí, ó! Moriu! Ixi, mano! Moriu! Fica quieto, hein! Fica quieto! Julinho! Que palhaça beijo! Que você tá conversando com o Natal de Jaqueline, hein? Me conta! Oxe, fi! Tá doida de beterraba, louca? Doida nada! Já chegou em mim já! Vai! Me conta a verdade, louco! Senão eu vou te dar uma facada! Calma, neném! Nós tá arrumando a mina pro Alain! Calma, bebê! Calma! Oxe, pra mim? É, Jaão! É pra você! Pra você mesmo, hein! Aham! É pro Alain! É verdade, Alain, isso aí? É! Eu acho que sim! Olha aí sim, Ana! Pensava que você era gay, hein! Mas aí sim! Bom mesmo, Juninho! Tô de olho! Ixi, mano! Não entendeu nada! Culpa sua, Juninho! Valeu, pai! Serou, serou! Salvou! Ufa, intervalo! Partiu! Partiu, partiu! Vamos, Juninho! Vamos, vamos! E aí, só comédia! Me espera aí, mano! Sério, louco! Eu tô na maldade do Juninho! Ele acha que é assim! Botar minha mãe pra correr, pá! Deixa eu ver ali, não, mano! Sério, louco, parceiro! Isso aí não é certo mesmo, não! Aí, ô, comédia! Quer dizer, Fernandinho! Quero me resolver com você, pá, mano! Desculpa aí das paradas lá, mano! Foi mal! Foi mal, amigão! Então, Tomo, foi mal! Porra! Não deixava, Juninho! Não deixava! Ah, não! Cabeça de mamãe estragado! Toma! Ave Maria! Juninho, eu não gomio! Primeiramente, aí, ó! Forte abraço! E vamos parar com essa briga aí que tá feio, né, rapaziada? Parou! Quero nem papo com esse louco, tio! O que ele fez com a minha mãe não é certo, não! Isso mesmo, Fernandinho! Tá certo, não fala com esse cara mesmo, não! Ô, cala a boca você também, rapaz! Que tipo de amiga é você que vê sua amiga pra ele e não faz nada, xará? Orra! 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 Ave Maria! Esse tomou famoso, filho! Cê é louco? Eu não queria ser esse cara, eu não queria! Ixi, mano! Eu conheci esse louco! Esse óculos aí não é estranho! Mano, eu conheci esse cara de algum lugar, tio! Nossa, quem é esse gato? Ai, meu Deus, amiga! Minha idiota fica doidinha, até piscou! Ixi, vem calar minha boca aqui então pra você ver, ô, cabeça de pêssego! Ah, não, malucão! Então toma na beija! Ó! Ó! Cê é louco, cê é louco! Vai pra cima, Cauê! Deixa não, fi! Cê é louco! Quem é esse cara, véi? Parou, 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 bate no meu parceiro não, mano! Parceiro, mano? Você chama esse cara de parceiro? Cê é louco? Tá mais pra falsa, né, amigão? Nossa, véi! Eu vou matar esse louco, mano! Calma, Cauê! Calma, doidão! E eu, comédia! Como é esse seu nome? Ixi, fala direito, amigão! Meu nome é Luís, fiote! Ixi, mano! Já não gostei desse cara, tio! Aê, eu não pedi pra ninguém gostar de mim, amigão! Orra, juninho! Orra, não deixava! Ah, não, cabeça de melão! Repete pra você ver se eu não te amassar! Tá surdo, fiote, coquê? Sem maldade! Vou te amassar! Sai, pô, não vou amassar esse louco, fi! Toma! Ó! Ó! Tá! Perigo! Olha o Cauê amassando! Tá chapando, fiote! Vou te amassar, ó, cabeça de pudim! Vixe! Por acaso você esqueceu de mim, amigão? Toma! Ixi! Mas eu não sei se tudo mesmo, coquê! Vai, seus filhos! Vaza, vaza, vaza! Acabou o intervalo, todo mundo pra sala, vai! Não vai ficar assim, certo? Vocês são tudo fodidos, seus otários! Olha, mano! Eu vou amassar esse louco ainda! Deixa eu dar de brincadeira já! Se maldade, vou pegar minha bolsa e sai do meio, vai! Orra, orra! Não afogado esse cara, atinou lá atrás dele, se maldade! Sei louco na beija, fi, porra! Isso é nóis! E aí, Juninho? Você é mesmo? Que eu trocar umas ideias pra você depois, certo? Se eu trocar ideia é o que, Fernandio? Ô, já não tô bonzinho hoje não, mano! Se você vir com graça, doidão! Vou estourar a segunda vez no soco, fiote! Mas agora é sério, tio! Qual que é? Vai negar a voz mesmo, tio? Eu nunca gostaria logo, tio! Qual que é? Vai, 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 vai! Passa lá! Vai, Juninho! Vai, Fernandinho! Vai, 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 vai! Vai, passá lá! Aí, Fernandinho, vamos passar lá aí, mano! Tô em mim, pode passar? Pode ir na frente, parceiro! Eu vou conversar com o Juninho! E aí, tia! Deixa eu conversar com o Juninho aqui rapidão, por favor! E aí, tia, qual que é, tia? Por favor, tia! Não! Ô, tia, vai! Não! Aí, tu tá bom, né? Tá bom! Tá bom! Tá bom, vai logo, moleque feio! O resto sobe, vai! O resto sobe! Valeu, tia! Vou te dar um beijo! Ah, sai fora, moleque! Você nem tem ovo direito! Vai logo, vai! E aí, Juninho, menino maldô! Tá pra embaçar, hein, parceiro! Pode ir pra, parceiro! Tamo junto, mano! Mano, o que que esse cara é quieto, amor? Tá de brincadeira já! Mas se você vir com graça, eu vou amassar ele, doida! E aí, Juninho! Então, mano, me desculpa aí pelos acontecidos, mano! Que eu vi com você no passado, pá! Quero brigar com você, mas não, mano! Sinto mó falta de você! Mas aí, se você puder, ele tá me perdoando! E nós que tá virando amigo de novo, tá ligado! Tá ligado e tá ligado! Você aí tá ligado! Naquela amizade que tá ligado, né, mano! Então, ó! Perdoa aí, mano! Eu vou botar seu amigo em sua falta, mano! Pagou, pagou, tá ligado! Tá bom, tá bom, tá bom, tio! Falou muito já, falou muito já, mano! Sem maldade! Mas e aí, parceiro, o quê? Vai perdoar? Ainda vai voltar seu amigo? Tá ligado, tá ligado! Não, não! Primeiramente, você tá ligado que você vacilou comigo, né, Fernandinho, mano? Você pegou minha eixo! Eu sei o que eu fiz, mano! Mas é louco! Vamos perder a minha graça por causa de mulher, tio! Não vai acontecer mais não, mano! Confia, tio! Tô com saudade de você, irmão! Não, 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 não! Mas pode ficar tranquilo, mano! Eu perdoo você, mano! Só desça a brecha também, tio! Ufa! Toca aí, mano! Toca aí! Tão saudade! Tá bom, né? Tá bom! Vocês dois conversaram demais já! Passaram dois minutos já! Vai, vai, vai! Vamos passar! Vai, 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 vai! Ixi! Calmou, tio! Dá uma segurada na Manjones! Dá uma segurada! É, tio! Dá uma sugada! Dá uma segurada no quê, ô moleque feio? Na Manjones! Que merda, Manjones! Já chega! Eu vou chamar o diretor! Moe, 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 moe! Vamos, 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 Juni! Vamos! Ixi, tio! Pera aí, ô fiote! Vai ver, rapaziada! Tô logo aqui no banheiro, mano! É um tal de Cauê e um tal de Juni! Tudo me oprimiam! Tô tudo em bonde! Vamos atrás desses caras aqui! Não vai ficar assim, não! Esses caras tá fudindo, mano! Tô vazando, tô vazando! Livre, ganha eu que morreu! Brote! Brotante! Ó Juni, menino maldoso! Já cola, irmão! Já cola! Encosta! E aí, rapaz, viada do mar! Voltei, tá bom? Juni, por que você tem uma hora pra chegar na sala, hein? Ah, tá ligado, né? Pistola! Nós já tem bala, fi! Meu Deus, esse moleque não muda! Ai, meu Deus, Juni, seu lindo! Ali! Saudade! Dá uns tapinha na sua jova! Só tapinha, tá bom? Ai, bobu! Minha jova fica doidinha! Cê é louco! Juni é monstro! Tá cá sem dó! Maldoso! Juni, vai sentar! Vai, vai fazer lição! Vai, que eu tô passando lição! Calmou, Pistola! Calmou! Dá uma pegada! Vai sentar, Juni! Tá bom, tá bom, Pistola! Tá bom, irmão! Tá bom! Nossa, que ódio, mano! Tchau, 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 tchau!